O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e Transportes Metroviários do Rio Grande do Sul decidiu manter a paralisação dos veículos da Transurbi programada para essa quinta-feira. Mas um acordo realizado ontem à tarde com a Transurbi amenizou o prejuízo aos usuários do sistema de transporte da região metropolitana de Porto Alegre. O Transurbi funcionou normalmente até às oito e meia da manhã. O movimento nas estações era grande. Cartazes avisavam da paralisação que aconteceria durante o dia. Os usuários tiveram que se adaptar. Vou aguardar até o horário que tiver trem. É o jeito. Então vou ter que pegar um ônibus. Vou ter que esperar. Vou esperar até às cinco e meia, seis horas para poder voltar. Às oito e meia da manhã as estações foram fechadas. Os trens apenas concluíram seus itinerários. Pouco antes das nove horas da manhã, o último trem passou aqui na estação Transurbi do aeroporto. Agora eles só devem voltar ao normal a partir das cinco e meia da tarde até às oito e meia da noite. A paralisação foi acordada entre trabalhadores e Ministério Público. Ontem o Transurbi fez nova proposta. Reajuste de 8,28% e o IPCA, que é de 9,28%, para Vale Alimentação e Vale Transporte. Os trabalhadores fazem a assembleia no horário do meio-dia para decidir. É importante dizer que os metroviários não estão pedindo nenhum centavo de aumento real. Eles estão pedindo apenas a reposição da inflação, certo? Não tem aumento real, isso tem que ficar bastante claro para o nosso usuário. E outra coisa muito importante para nós hoje, o déficit de trabalhadores, é na casa de no mínimo 200 trabalhadores na área das estações, que a empresa apresente um projeto de contratação imediata dos aprovados do cadastro de reserva. A direção do Transurbi diz que chegou no limite da negociação. Somos uma empresa dependente do orçamento da União. Fizemos uma proposta salarial para fechamento de acordo superior à proposta apresentada para todas as demais operadoras de transporte metroviário do país. E, em termos de contratação, nós temos um limite estabelecido por lei de quantidade de empregados. E nós estamos nesse limite. Independente do resultado da Assembleia, os trabalhadores do Transurbi garantiram que os trens vão circular normalmente no final do dia.